A questão 9 traz um texto super legal que fala de uma pesquisa feita em Harvard que durou 75 anos para descobrir a razão da felicidade. Mas o que importa pra gente aqui é outra coisa, olha só. Substituindo os adjetivos long e comprehensive, respectivamente por easy e rich, na oração tal, teremos. Então, pera lá. A gente tem uma oração original em que aparecem dois adjetivos, long e comprehensive, e a gente vai precisar substituir eles pelos adjetivos easy e rich. Só que quando a gente olha nessa estrutura, olha, Harvard conducted one of the longest and most comprehensive studies of human development, esses adjetivos estão flexionados num grau. Então, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que grau é esse, eles estão flexionados com. Então, lendo o trecho de novo, Harvard conducted one of the longest and most comprehensive studies of human development. Então, Harvard conduziu um dos estudos mais longos e mais abrangentes e mais completos, esse comprehensive tem o sentido de abrangente, completo, detalhado. Então, um dos estudos mais longos e mais detalhados sobre o desenvolvimento humano. Percebe que a gente tem, pera aí, questão nove, a gente tem the longest, e depois the most comprehensive. Aqui, por esses adjetivos estarem seguidos um do outro, o the está implícito aqui, ele não vai ficar repetindo. Quando você olha para isso aqui, é a estrutura do quê? The longest and the most comprehensive. A gente está recaindo aqui, ó. The longest, the most comprehensive. Isso aqui é o grau superlativo de superioridade. Então, é uma coisa que é mais que todo o resto. O que a gente vai precisar fazer agora é substituir isso aqui por easy e isso aqui por rich. Esses dois adjetivos vão entrar no lugar desses aqui. O que a gente precisa fazer agora, para finalizar essa questão super fácil, é colocar o adjetivo easy e rich dentro do grau superlativo de superioridade. Só que para isso, a gente tem duas formas, lembra? Essa aqui vai ser usada para palavras, para adjetivos e adverbios que forem curtos, que tiverem uma ou duas sílabas no máximo. E esse aqui para adjetivos e adverbios mais longos. Tanto easy quanto rich são adjetivos curtos. Easy, rich, são curtos, eles têm uma sílaba só. Portanto, esses dois vão entrar dentro dessa primeira estrutura aqui e vai ficar dessa forma. Easiest e richest. Eu sei que é esquisito, mas essa é a forma. Por isso que a gente vai marcar a alternativa D. Por que eu coloquei... Desculpa. The easiest, the richest. De novo, por que a gente colocou dentro dessa estrutura aqui? Porque tanto easy quanto rich são curtos, então se eu quero colocar eles no grau superlativo de superioridade, eles vão vir aqui. Porque eles são curtos, lembra disso? Então, ficou dessa forma. Olhando para as alternativas, só a D que traz essa estrutura correta. The easiest e the richest. Alternativa A traz the most easy, como se easy fosse um adjetivo longo, mas ele é curto, então está errado. Alternativa B traz the most rich, como se rich fosse um adjetivo longo, mas isso está errado, ele é curto. Alternativa C traz the more easy e the richer, como se fosse grau comparativo, como se fosse aqui dentro. Mas a gente já viu de início que esses dois carinhas aqui que a gente já substituiu estavam no grau superlativo de superioridade. Eu até vou escrever isso para não esquecermos. Superlativo de superioridade. E a alternativa E, só para a gente ver por que ela está errada, ela traz the most easy e the most rich, como se easy e rich fossem longos, mas eles são adjetivos curtos. Por isso que a gente fala the easiest, the richest. Tudo bem? Não tem muito mistério aí, é bem tranquilinho. eu vou fazer o mesmo. eu vou fazer o mesmo. Obrigado.